Vamos nessa Vamos nessa Você não mensura O bem que você me faz Se ganha Você me olha E sempre pede pro ar Subir no controle do leme Me chama pelo nome Prestes a chegar lá Sempre tem fome Eu tento acompanhar Abstinência, eu digo paciência Tanta energia nem ciência pode explicar E tem como um homem Pretendo levá-la O mestre sala Dentro do palá Azul E te exibir de norte a sul Me deixa a senha Me faz viajar Te arrepia Sobe a montanha Aqui no pico Você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Me deixa a senha Me faz viajar Te arrepia Sobe a montanha Aqui no pico Você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Eu sei que vai gostar da vista Toca o violão e me tem na mão Manda um ad-lib se me faz feliz Eu sou cigana, insana Primeiro nome é Ana É Ariana Das brava que faz loucura na cama Então É você que eu quero mais É você que eu gosto mais Então me deixa sentir A tua cara Nunca, nunca Me deixa mentir Me faz viajar Te arrepia Sobe a montanha Aqui no pico Você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Me deixa a senha Me faz viajar Sobe a montanha Você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Ludmilla Dela Cruz Me deixa a senha Me faz viajar Te arrepia Sobe a montanha Aqui no pico Você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Eu sei que vai gostar da vista E se a senha Me faz viajar Te arrepia Sobe a montanha Aqui no pico Você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Pela Cruz Pela Cruz